Ela é vagabunda, entendeu? Defensora de aborto, de gênero, vagabunda. Pronto, vem pra ela e manda ela processar, que é o próximo. A frase parece ser difícil de ter sido pronunciada em sala de aula e por um professor. Mas o fato aconteceu na Universidade Federal de Rondônia. O autor é Samuel Mille. Ele ofende durante um discurso que durou cerca de 15 minutos a colega de profissão, a professora Sinara Gumieri, advogada, mestre em direito pela Universidade de Brasília. As ofensas iniciaram logo após uma acadêmica emitir uma opinião sobre a palestra proferida pela professora Sinara aos acadêmicos de direito durante um evento uma semana antes. E falava justamente sobre a importância de se debater o gênero dentro do campo do direito. Tema que não agradou o professor. Ela é mestre em direito, a Sinara Gumieri. Ela é mestre em direito da UNB. Não, ela é uma sapatona muito doida. Se ela quiser ser, o problema é dela. E que veio com ideologia petista, que eu andei o PT, veio com ideologia petista. O senhor assistiu quantos minutos de palestra? Quando fala minha boca, eu não assisto nem mesmo. Eu acho que então o senhor não pode falar mais nada da palestra, o senhor não assistiu ela toda. Aquela mulher, aquela bostinha, foco, ela foi lá, não foi pra fazer o problema, ela foi dar uma palestra, não foi pra um debate, porque ela falou sozinha. Aí, quando a gente trocou na sua luta, eu tive que manifestar, eu dei as portas, eu dei um pênis e bora. Professor, se o senhor tivesse ficado até o final, você teria percebido que metade da noite foi feita de perguntas e respostas. Inclusive, pessoas com posicionamento contrário falaram no evento. O Diretório Central dos Estudantes da Uni considerou o discurso do professor Miller preconceituoso e homofóbico e disse que tomará medidas judiciais para que fatos semelhantes não venham mais a acontecer. Então, nós, como entidade de movimentos nativos, nós somos totalmente contrários à forma como o professor se expressou dentro da sala de aula. Quando ele agrediu a palestrantes ou palavrões dentro da sala de aula, nós somos totalmente contrários. No entanto, nós somos favoráveis à discussão de ideias, que cada um defenda seu posicionamento político, principalmente porque nós estamos dentro de uma universidade pública. Acreditamos, inclusive, que isto é a sala de aula. No entanto, quando se usa palavrões ou ofensa ou alguma coisa que agrida a dignidade pessoal de alguma pessoa, nós somos totalmente contra. Diversos órgãos e entidades nacionais emitiram notas de repúdio. Neste vídeo, Débora Diniz, professora na Faculdade de Direito na Universidade de Brasília e pesquisadora do Instituto de Bioética, em defesa da colega, pede que o professor se retrate. No áudio que escutei, no qual o senhor autorizou a gravação, o senhor descrevia Senara Gomiere como uma bostinha, como uma vagabunda, como um sapatão. Eu lhe peço desculpas públicas pelas graves ofensas à dignidade e à integridade de Senara Gomiere. A OAB Rondônia também se manifestou contrária ao discurso do professor. Ter argumento jurídico é uma coisa maravilhosa. Argumento da forma que foi colocada ali não é argumento, é argumento sim, para ele não estar mais em sala de aula. E é isso que nós esperamos da UNIR. Nós esperamos que ele seja afastado o quanto antes, porque ele não é exemplo para nenhum acadêmico. Samuel Mille não quis gravar entrevista, mas divulgou um vídeo onde ele reafirma seu posicionamento e alega que o áudio divulgado pela Luna estaria incompleto, o que, segundo ele, prejudica a interpretação do discurso. Só em trazer à tona, reacender o debate, para que nós possamos lutar pelo direito à vida, para acabar com essa coisa de ideologia de gênero, eu já estou feliz, muito feliz. Se toda essa polêmica, para mim, valeu a pena. Pedi que a gravação fosse feita. Só que essa gravação, ela está pela metade. Esqueceram de falar sobre o início, esqueceram de falar sobre o fim, não tem contexto. E, responsavelmente, a rede social, não com as pessoas de esquerda, mas dos esquerdopatas, tem feito uso errôneo dessa declaração, de modo a atingir a minha dignidade. A repercussão do caso alcançou vários níveis de debate, e um deles sobre a relação cada vez mais fragilizada entre aluno e professor. O que, para a doutora Berenice Tourinho, ex-reitora da Universidade Federal de Rondônia, precisa ser reavaliada. Este é o fórum, este é o ambiente da discussão. Portanto, nós, professores, todos, somos chamados a essa discussão, a amadurecer. A nossa perspectiva pessoal, a nossa perspectiva particular, diante de uma demanda de discussão mais ampla. Nós não queremos discutir pessoas, nós não devemos discutir pessoas. Nós devemos discutir, sim, ideias, conteúdos, e a melhor forma de formar os nossos alunos.